Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, esse que fala com vocês é o Padawan, negócio seguinte, galera, tô de volta aqui com o Eurotrack Simulator, tô gostando demais desse jogo, já dei umas jogadinhas aqui, sem estar gravando, galera, tô gostando pra caceta, é bem maneiro, vamos pegar uma outra aqui, ó, essa aqui é grande, escavadeiras, reboque, prancha, rebaixada, vamos ver o que que eu tenho, entrega padrão, vamos nessa aqui, Quatro pau, o último, galera, eu me ferrei, tomei um monte de multa, tomei cinco, quatro multas, cacete, né, quatro multas, realmente é demais, bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui primeiro no trabalho, é, cargas são escavadeiras, 16 toneladas, destino Bremen, tempo esperado, tem que chegar lá terça-feira, é, tem rápido, né, Vamos ir restando apenas oito horas, quatro pau, o caninho tá ok, caraca, o último, galera, eu ferrei o caninho todinho, gasolina tá mais ou menos, né, o cara já me entregou o combo, já tá marretado, já, aqui já começa um problema que você tem que tirar a escavadeira daqui, né, isso já começa a ser, a escavadeira, já tem que tirar o caminhão daqui, Isso já começa a ser um grande problema, olha que bizarro, bom, vamos lá, ligar o carro, o carro, ligar o caminhãozão, deixa eu ver o espaço que eu tenho aqui, ó, deixa eu ver o espaço que eu tenho aqui, ó, isso, vira, virou, Agora vai, desvira tudo, desvira tudo, desvirou, Deixa eu ver o espaço que eu tenho aqui, ó, deixa eu ver o espaço que eu tenho aqui, ó, onde é a saída desse negócio, cara, cadê a saída, é, ali, já vi, então eu tô fazendo algo errado, coisa errada, Difícil, hein, foi, agora foi, essa saída aqui já começa a ser tensa, né, ninguém já come, já pega a pesada aqui, vamos posicionar aqui os retrovisores, pá, o teto, show, tá um dia lindo, hein, vamos lá, dia lindo, Vamos ligar a seta, e já vamos, e vamos que vamos, a gente vai saindo, o carro aqui não quer nada, espero que ninguém bata em mim, já passamos logo a terceira aqui, e já vamos na pressão, porque aqui é assim, ó, Euro Truck Simulator, vamos lá, na Zoropa, galera, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece já chegando, dando like, voadora, no like, carpado duplo no like, opa, olha que beleza, Vamos nós, vamos embora, vamos que vamos, temos oito horas pra entregar esse tratorzão lá, essa escavadeira, bom, vamos tentar não tomar multa, que o último eu tinha que, eu fiz uma outra corrida aqui, eu tinha que, corrida, uma outra entrega aqui, aí, que eu tinha que ganhar quatro pau, só ganhei dois, galera, dois, porque eu bati pra cacete, eu bati pra cacete, bati no carro na estrada, eu estourei o caminhão, putz, o troço me mandava aí pro mecânico, cara, estourei o caminhão, vamos ver, e lá vamos nós, dá pra ir, dá mais que vai, Na pior disposta, a gente faz igual os brasileiros, ó, joga na contramão, vê o retrovisor, não vê ninguém, nós vai, nós vai, nós vem, tá, um dia lindo isso daqui, Vou tirar uma fotinha aqui, deve dar pra mexer na foto, tá, um dia lindaço isso daqui, vamos lá, foi, tamo indo, tamo indo, tamo indo, Vou botar gasolina agora não, acho que tem muita gasolina ainda aí, manda já botar, não vou botar nada não, eu não sei como faz pra dormir, ainda não consegui aprender, Não vai abastecer nada, vai ter mais postos lá na frente, vamos nessa, hein, caminho ao vento, nariz, nariz ao vento, caminho ao lento, é, uma coisa assim, não lembro mais como é que é onde tá, Eu sei que nós vamos aqui entregar o que é bom, que lindo tá o dia hoje, hein, muito bonito, bom pra dar uma volta de caminhãozão, Se você gosta de caminhãozão, deixa já seu like aqui, me siga lá no Twitter, no Facebook, tamo junto aqui nessa aventura, Se puder, pega o jogo, cara, vale a pena, é bem maneiro, é bem maneiro assim, vai ficar aqui muito entretido, e vai passar raiva também, né, porque também é meio da raiva, Especialmente quando você faz cagada aí, que dá uma raiva aí, tipo, eu perdi dois mil contos de réis, putz, aí não dá, né, Já vou como? Vou virar pra onde? Pra cá? Já vou virar, ó, já liga a seta, ele manda parar, ele manda parar, mas vai com tudo aqui, ó, mas vai com tudo, caraca, muito corajoso essa, hein, fala a verdade, Dei uma pequena reduçãozinha, eu fui com tudo, tá chorando o caminhão pra subir, vai? Chorando, 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 eita, aí depois, pô, o cara tá atrás de mim, quem bate no carro sou eu, quem perde ponto sou eu, Quem é descontado e prenda sou eu, porque o caminhão não é meu, né, galera? Chorando, 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 chorando. Chorando, chorando, chorando. Outra multa, mais 400, eu só esbarrei, aaa... Caraca cara, esse jogo tá de zoeira comigo Realmente contou 800 euros de 4.000 e lá vai marado e só ganha 3.000 e pouco agora Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tô bolado Tô bem bolado agora Jogo, eu estou bem bolado com você A ver eu dirijo igual bêbada, mas é que a sensibilidade aqui é muito grande Vou rasgar também, vamos agora aqui Entrei com tudo Putz grila, bati feio em Esperar que não tenha ferrado muito o carro Bati feio, pensei que ia capotado, bem que eu não capotei Vamo lá, parecia um bebo, gente não faça isso, parecia um bebo do negócio dirigindo Vamo lá Caraca, pensei que carro ia tombar, tem que chamar um gaspa, deve ter arrebentado alguma coisa O carro não está avaliado, tudo ok, vamos seguir Foi menos 800 euros no meu orçamento Estou chegando já Eu queria saber onde é que eu vejo, quantos quilômetros, o que foi? Ah, passei o sinal vermelho? Nem vi sinal Ah, eu já perdi Vai te lascar seu jogo escroto Eu nem vi o sinal, devia estar amarelo Tô chutando o brasil Vamo virar com o look Subir mesmo a calçada O que houve? Empaquei, maluco Caraca, eu tô dirigindo igual um bebaço, maluco Onde que eu bati? Bati um ferrozinho ali 6% de dano Ah, dane-se De novo? Fiquei preso Ah, eu bati em outro carro Filho da mãe Não bate em mim não, cara Caraca, eu bati em 3 carros É muito esculacho isso Esculacho demais, cara Avancei o sinal, bati em 2 carros 3 carros Vai receber 2 contos, olha Vai receber 2 contos, olha Uma trabalhão à toa Estou dirigindo mal pra caraca também Você tão bêbados dirigindo Se você dirige tão mal igual a mim Deixa seu like aí Ah, pelo menos é com emoção Vai Pronto Vamos mudar essa visão aqui Ah, já tá na boa, não é só? Metei a resina Eu fui querer ajustar e me ferrei Ah, dane-se Vai assim mesmo Ah, dane-se, vai assim mesmo Perdi uma grana violenta Satisfatório Caraca, recebi 3 pau e pouco Era 4 barão Me descontou 400 multa De multa por danos Caraca, era quase 5 pau Só recebi 3 e 600 Mas ganhei mais 100 por capacidade, show Ganhei mais 168 por carga de alto valor Ah, foi tudo ruim não Você gostou desse vídeo? Gostou da minha dirigida? A dirigida foi horrível, né cara? Pode falar Bom, foi tão ruim que merece 2 likes Valeu? Dá 3, 3, 3 Valeu galera, se você gostou desse vídeo Deixa seu like, se inscreva no canal Me siga no Twitter, Facebook Eita! Isso aí galera, se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Me siga no Twitter, Facebook E nas demais redes sociais Falou? Agradeço muito só a audiência Um abraço até o próximo vídeo Valeu, fui!